Música Assinala-se amanhã 19 de novembro o Dia Mundial da Latrina. Para comemorar esta data, uma organização comunitária designada a Estamos organizou um evento com o objetivo de sensibilizar as comunidades sobre a importância do uso de latrinas. Para animar o evento foram convidados músicos e humoristas com destaque para a cantora moçambicana Matilde Conjo. O evento irá inicio às 8 horas e será realizado na Praça de Juventude, no Bar de Maguanim. Só na cidade de Maputo, perto de 1.500 famílias estão em risco de contrair doenças como cólera e diarreia, por não possuírem uma latrina melhorada. Música